Oi, tudo bem? Meu nome é o Carlos Smith. O filme que passa na sessão da tarde é... Tumba da Mônica Laços. É um filme de 2019. É um filme de aventura. É um filme brasileiro. O filme é baseado nas sete quadrinhos de Maurício de Souza. O filme é baseado nos desenhos. Os quadrinhos da Tumba da Mônica. O Floquinho desaparece para encontrar seu cachorro de estimação. Cebolinha conta com amigos, Cascão, Mônica, Magali e, é claro, um plano infalível. Tumba da Mônica Laços. O filme é o passeio da sessão da tarde. Se você gostou, curte aí. Tchau. 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 Tchau.